Porque ao mesmo tempo que eu descobri que ali tinha alguma coisa errada, eu chamava esse cara de pai. Um senhor que tinha a idade para ser meu avô, com a mão por dentro da minha calcinha, ele estava sorrindo para mim. Ele me colocou num pesadelo, num pesadelo. A forma como eu gritei pedir socorro foi meio incompreensível para aquelas pessoas. Ele era o abusador à noite, mas durante o dia ele só era meu avô. O meu abusador é o meu padrasto, foi dos nove aos doze. Eu nunca vou conseguir tirar isso de dentro de mim. E isso é possível ser evitado. Deixa eu te ajudar, eu tenho condição, eu tenho dinheiro, eu posso mudar a sua vida. Mexe com o sonho, mexe com a necessidade. E isso tem que acabar. Olhem as suas crianças, escutem as suas crianças. E isso tem que acabar com o sonho, mexe com o sonho.